...ética, curto e grosso, a partir de duas perspectivas. Ou, a humanidade tem uma essência fixa, a histórica, dada de uma vez por todas, tal como que é o pensamento liberal conservador. O ser humano é egoísta, mesquinho, concorrencial, proprietário privado, a concepção burguesa de ordem, tá certo? E, a partir daí, dessa essência, você diz o que é adequado à essência é ético. O que não é adequado à essência não é ético. A outra possibilidade é a possibilidade aberta pelo Marx, se o lugar estiver certo, é a possibilidade aberta pelo Marx. O Marx vai dizer, a essência humana não é a histórica, a essência humana não é algo fixo, pelo contrário, a essência humana é o conjunto das relações sociais de toda a humanidade. E, na medida em que a humanidade vai transformando as relações sociais, a essência humana vai se alterando. O Lukács tem uma frase linda, ele vai dizer, a essência é parte movida e movente da história. A essência é algo que interfere na história, mas é algo que vai sendo construída também pela história, faz parte da história. A relação entre essência e fenômeno é uma relação dentro da história. Não é uma relação entre uma essência fixa, que não tem história, que é dada de uma vez para sempre, e um fenômeno que é histórico. Não é isso. A essência e o fenômeno são partes da história. E a essência humana, então, é resultado do processo de autoconstrução dos homens ao longo do tempo. O que o Lukács tinha que provar, então, é como é que os homens constroem a si próprio, como é que os homens constroem a sua própria essência. Veja, por que o Lukács tinha que demonstrar isso? Porque, enquanto a gente conceber o ser humano como portador de uma essência histórica, de uma essência fixa, uma vez a sociedade entrando de acordo com a essência, a história termina. Se o ser humano é concorrencial, proprietário privado, burguês, egoísta, mesquinho pela sua essência, a sociedade mais adequada à essência é a sociedade burguesa, que vai organizar a concorrência econômica pelo mercado e vai organizar a concorrência pelo poder político através da democracia burguesa. Se isso é assim, a sociedade burguesa é a última etapa da história possível da humanidade. Portanto, a revolução proletária que supera o capital, a revolução proletária que constrói o comunismo, que supera a sociedade burguesa, é uma impossibilidade completa, é uma utopia naquele sentido de não ter lugar na história. Então, veja, pra fundamentar a possibilidade da revolução, é fundamental demonstrar como a essência humana é o construto dos próprios homens, é feita pelos próprios homens, é parte da história. E é isso que o Marx vai fazer ao descobrir o trabalho como categoria fundante. O trabalho intercâmbio orgânico da natureza como categoria fundante é o ponto de apoio que o Marx tem, que permite a ele demonstrar em detalhes como é que a humanidade vai se construindo na sua dimensão fenomênica, na sua dimensão essencial, ao longo da história. E o que o Lukács vai fazer com a ontologia é dizer o seguinte, olha, os homens constroem a sua própria história, os únicos responsáveis pela história humana, ou seja, pelos avanços e pelas misérias da nossa existência, os únicos responsáveis são a própria humanidade. E, portanto, nós temos que pensar a questão da ética a partir da própria humanidade, a partir do processo de construção da própria humanidade. Então, para chegar na ética, era fundamental o Lukács fazer a ontologia. O que é a ontologia? Curto e grosso. A ontologia é explicar por que o mundo é assim e não é diferente. Isso é a ontologia. E atrás da explicação última, por que a humanidade é assim e não é diferente. Só a partir desta exposição, desta investigação, seria possível o Lukács, a partir da demonstração de como é que a humanidade constrói a si própria, seria possível você determinar o que seria, então, a ética necessária para esse momento histórico que a gente vive, que é a proposta que o Lukács tinha. Veja, como é que o Lukács, como é que o Marx, se o Lukács estiver certo, eu estou apostando que está certo. Eu estou convencido que está certo. Mas até hoje, nós nunca estudando, nós nunca... Ou seja, a gente não terminou a exploração da ontologia de uma forma, não vou dizer total, mas de uma forma razoável, para a partir daí a gente fazer um baita estudo do Marx e mostrar que há de fato uma coincidência entre eles. Isso não foi realizado. Eu tenho a impressão que na medida em que isso for feito, vai confirmar o fundamental do Lukács e muito do seu secundário, mas é impressão minha. O pouco estudo comparativo que foi feito entre o Lukács e o Marx até hoje, o pouco estudo, confirma a enorme coincidência entre os dois pensadores. O Lukács até hoje, veja, não foi demonstrado até hoje nenhuma imprecisão séria na interpretação que o Lukács fez do Marx. O que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se o Lukács estiver certo, eu estou apostando que dá, mas vocês percebem que não dá para demonstrar, pegar, não dá ainda. Eu acho que a gente chega lá, mas não dá ainda, certo? Mas se o Lukács estiver certo, o Marx vai provar que a humanidade faz a sua história a partir da descoberta do trabalho como categoria fundante. O que é o trabalho como categoria fundante? Curto e grosso, porque não dá para fazer uma exposição mais longa. Veja, no capítulo 5º do livro I do Capital, aquele segundo parágrafo, o Marx não tem fígula, o Marx é parecido. Concebemos o trabalho como intercâmbio orgânico do homem com a natureza, que pertence apenas aos humanos, os animais não trabalham. E, mas no meio desse parágrafo, o que há de tão peculiar no trabalho, em relação a todos os outros animais que também transformam a natureza, é que pelo trabalho, ao os seres humanos transformarem a natureza, os seres humanos transformam a sua própria natureza. E logo abaixo desse trabalho, logo abaixo nesse parágrafo. E isso acontece porque, diferente dos animais, a humanidade, os seres humanos, transformam a realidade a partir de um projeto previamente idealizado. Constrói na consciência a expressão do Marx, antes de construir no mundo objetivo. Veja, o Lukács vai escrever 128 páginas para explicar esse parágrafo. O que o Marx está querendo dizer? O que é esse negócio de trabalho como categoria fundante? E o Lukács vai demonstrar em detalhes como que, ao transformar a realidade, ao transformar em trabalho, intercâmbio orgânico com a natureza, ao transformar a natureza, acontece, por ser muito rápido, algumas conexões ontológicas necessariamente acontecem, tendo a humanidade consciência ou não delas. O que acontece? Ao transformar a natureza a partir de uma breve ideação, a partir de algo, de uma finalidade construída na consciência? Em primeiro lugar, você insere na realidade algo que não existia antes. Quando você, a partir da transformação da natureza, você constrói o machado, o mundo, a realidade objetiva, passa a ter um objeto que não tinha antes, você tem o machado. E neste mundo que agora tem o machado, a humanidade tem possibilidades, necessidades, objetivas, reais, pertencente ao mundo fora da consciência, que a humanidade não tinha antes. Mas ao transformar a natureza a partir de uma breve ideação, o indivíduo também se transforma. Porque aquilo que o indivíduo pensou acerca da natureza e acerca dele, se eu pegar essa pedra, encaixar nesta madeira, ela vai se comportar dessa forma, a minha mão com um pedaço de pedra raspando na madeira, vai ter esse resultado. Veja, estas previsões que o indivíduo fez acerca da natureza e acerca dele próprio, ao ele transformar a natureza, isto que ele pensou do mundo entra em confronto com aquilo que o mundo de fato é. E deste confronto entre aquilo que ele pensou do mundo e aquilo que o mundo é, ele tem a possibilidade de desenvolver novos conhecimentos e novas habilidades. Portanto, ao produzir o machado, não apenas você cria necessidades e possibilidades objetivas novas, você também cria um indivíduo que já não é mais o mesmo. Ele tem habilidades e conhecimentos que não tinha antes. E este indivíduo que tem habilidades e conhecimentos que não tinha antes, ele agora tem necessidades e possibilidades subjetivas, individuais, que ele não tinha antes. Ora, se você tem com o machado novas necessidades e possibilidades objetivas, e se você tem com este processo de transformação do indivíduo, que o Marx e depois o Lutax, vou chamar de exteriorização, se você tem com este processo de transformação do indivíduo novas necessidades e possibilidades objetivas, isto significa que a situação histórica se alterou. Objetivamente, você tem necessidades e possibilidades novas, subjetivamente, você tem necessidades e possibilidades novas. O que significa que aquela prévia ideação anterior, não serve mais, foi ultrapassada pela história. Portanto, você tem que constituir uma nova prévia ideação que incorpore as novas necessidades e possibilidades, repito, objetivas e subjetivas. O que leva a um novo processo de transformação da natureza, transformação do indivíduo, veja, a história nunca mais se repete. O ser humano é isso. É um processo de reprodução através do qual, ao fazer o machado, você faz muito mais do que o machado. Você produz uma nova situação histórica que vai levando a humanidade para frente, que é o processo de desenvolvimento do gênero humano e dos indivíduos que fazem parte deste processo de desenvolvimento do gênero humano. Isto, curto e grosso, cortando um bolo de coisa, pegando atalho, sendo muito impreciso em outras, isto é o trabalho ou categoria fundante que o Marx descobre e que o Lucas vai desenvolver. Veja, o trabalho ou categoria fundante é o intercâmbio orgânico com a natureza. Por quê? Porque todo ser vivo tem que transformar o ambiente no qual ele vive naquilo que ele necessita para a sua reprodução. Não há possibilidade de ter uma sociedade humana se os indivíduos não se reproduzirem biologicamente. A vida humana biológica tem que ser garantida. E a vida humana biológica requer a transformação da natureza em meios de produção e de subsistência, necessariamente. Não há reprodução social, não há sociedade que se reproduza se ela não é capaz de garantir a vida dos indivíduos que fazem parte desta sociedade. Então, por causa disso, um trabalho é a categoria fundante. Ele atende a esta necessidade imprescindível de toda a reprodução social e ele atende a esta necessidade de tal forma que, ao se transformar na natureza, os seres humanos transformam a sua própria natureza de ser social. O ser humano era ser humano primitivo, se transforma em ser humano escravista, ser humano feudal, ser humano capitalista e, se Deus escreve certo por minhas histórias, se transformará no dia num ser humano comunista. Veja o que eu tento dizer para vocês. O processo histórico é fundado pelo trabalho e o trabalho é o intercâmbio orgânico com a natureza. O intercâmbio orgânico com a natureza é necessariamente trabalho manual, porque transformar esta matéria, que é a matéria natural, só é possível colocando matéria natural contra matéria natural. A gente só transforma a natureza através de processos químicos, físicos e biológicos, de uma outra forma. A gente tem que fazer a natureza transformar para ela, trabalhar, entre aspas, para a gente. E para a gente conseguir fazer isso, só tem um jeito. A gente tem que utilizar a corporalidade humana, sabe que essa expressão é do Marx, lá no segundo parágrafo do capítulo quinto. A gente tem que utilizar a corporalidade, esta massa, esta matéria natural que é o nosso corpo e que está sob controle da nossa consciência para a gente agir sobre a natureza e transformar a natureza. Então, o intercâmbio orgânico com a natureza, categoria fundante de toda a história humana, de todo o ser social, portanto, é necessariamente trabalho manual. Não tem como ser diferente. Claro que esse trabalho manual vai se desenvolver ao longo da história. Você pode ter, entre o corpo humano, entre a mão humana e a matéria natural a ser transformada, um maquinário, uma ferramenta que tem 150 quilômetros de comprimento, extremamente sofisticado, não tem problema. Se não tiver trabalho manual, não há transformação da natureza, se não houver transformação da natureza, não há reprodução social possível. Então, trabalho, intercâmbio orgânico com a natureza é necessariamente trabalho manual. Veja bem, por que eu estou salientando isso para vocês? O Lukács, na ontologia, dá tanta importância a este caráter primário, fundante do trabalho manual, que ele vai utilizar na ontologia duas categorias, ou um par de categorias, que tanto quanto eu saiba, o Marx nunca utiliza, que é a posição teleológica primária e posição teleológica secundária. O que ele vai dizer? A posição teleológica primária é aquela posição teleológica, aquele pôr teleológico, aquele ato humano que transforma a natureza e que, por causa disso, tem que agir sobre a matéria natural a partir do que a matéria natural é. A matéria natural não tem consciência, a matéria natural só pode ser transformada pela interferência de outra matéria natural. Então, o trabalho manual é o pôr teleológico primário. E ele vai dizer que as outras relações humanas compõem o pôr teleológico secundário. Qual é a função do pôr teleológico secundário? A transformação das relações sociais. É você provocar dos outros indivíduos as posições teleológicas, as concepções, as finalidades que são imprescindíveis para a reprodução da sociedade num determinado momento. E vai fazer parte desta posição, deste pôr teleológico secundário, todo mundo, todo mundo, todo o complexo da ideologia que para o Lukács vai ter um papel absolutamente decisivo na reprodução do mundo dos homens. E eu repito, o Lukács, tanto quanto me parece correto afirmar, está tirando isso de uma forma muito fiel do Marx. Veja, não há possibilidade na ontologia do Lukács de haver o desaparecimento do trabalho manual, ou a fusão do trabalho manual, ou, para falar melhor, do pôr teleológico primário com o pôr teleológico secundário. Não há como isso acontecer. Quando a gente entra na sociedade de classe, o Lukács vai argumentar em detalhe, como a partir do escravismo, feudalismo e capitalismo, a posição teleológica, o pôr teleológico primário vai ser realizado pela classe dominada dos trabalhadores, que ao transformar a natureza, produzem toda a riqueza da sociedade. e o Lukács vai argumentar que o pôr teleológico secundário vai acontecer também entre os trabalhadores, porque os trabalhadores também vão manter interações sociais entre si, os trabalhadores também vão desenvolver as suas relações sociais, mas o pôr teleológico secundário vai estar no seio da classe dominante, que a única coisa que vai fazer é explorar e controlar os trabalhadores. A classe dominante não faz nenhum pôr teleológico primário, não transforma a natureza, expropia os trabalhadores que transformam a natureza. O Marx vai fazer essa mesma diferenciação chamando a atividade de organização da sociedade e de controle, de organização da sociedade para controlar e explorar o trabalho dos trabalhadores, vai chamar esta atividade da classe dominante de trabalho intelectual e de trabalho manual a atividade de transformação da natureza. Veja, a expressão trabalho manual, trabalho intelectual do Marx, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a palavra trabalho começa a comparecer numa acepção distinta. Por quê? Porque o Marx está se apropriando das categorias da economia política clássica, claro, se apropriando de uma forma crítica, revolucionária, mas está se apropriando das categorias da economia política clássica. Trabalho intelectual não quer dizer que a classe dominante trabalha, a classe dominante não transforma a natureza. Quer dizer que o trabalho intelectual é esta atividade da classe dominante cuja essência é organizar a sociedade para aplicar a violência imprescindível para a expropriação dos trabalhadores. O trabalho manual é o porteiro lógico primário, a transformação da natureza que produz toda a riqueza social. Tranquilo, até arrepio. Por que eu estou... Não? Repito. Repito? Não? Depois eu respondo então, certo? Veja, não dá para repetir mesmo o tempo que está passando aqui maduro. Veja, por que eu estou salientando isso para vocês? Por duas razões. Primeira questão que eu queria pontuar. Como o trabalho é a categoria fundante para o Lukács e como para o Lukács esta distinção entre trabalho que transforma a natureza, trabalho, e as outras atividades humanas é uma distinção fundamental? O trabalho funda, o resto é fundado. Veja, parei-se, o fato do trabalho fundar a totalidade do ser social não quer dizer que a totalidade do ser social seja redutível ao trabalho. O trabalho funda o ser social porque obriga, abre possibilidades, requer que os seres humanos desenvolvam relações sociais, complexos sociais, atividades que não são mais trabalho. então, o ser social não é redutível ao trabalho, ele é fundado pelo trabalho. Por que eu estou salientando essa questão? Porque quando o Lukács está pensando a história, ele está pensando assim, coladinho, mas coladinho no Marx e no Engels, está certo? Isso muito colado. Está dizendo assim, a primeira forma histórica do trabalho é a coleta. O que a coleta impõe para todas as formações sociais, para todas as sociedades primitivas? Algumas características decisivas de todas as sociedades primitivas. Primeiro lugar, como a coleta tem uma produtividade muito pequena, produz muito pouco, primeiro lugar, todo mundo tem que trabalhar. Não tem como ter exploração do homem pelo homem. segundo lugar, como você só coleta alimentos, necessariamente você esgota os recursos de uma região, de uma localidade muito rapidamente e você tem que ir para outra localidade. A sociedade vai ser nômade, necessariamente. E se a sociedade é nômade, ela não pode ficar carregando ferramenta. Então tem que ter uma ferramenta que seja fácil de ser feita e que possa ser descartada rapidamente. O que impõe um limite muito grande é o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das técnicas. que eu vou comentar mais para frente, não é idêntico ao desenvolvimento das forças produtivas. Então, isso vai impor a todas as sociedades primitivas as suas características decisivas. Não tem classe social, não tem exploração do homem pelo homem, é uma sociedade nômade que tem um limite de desenvolvimento histórico muito estreito, muito apertado, porque não pode desenvolver as suas ferramentas, não pode desenvolver a sua interação com a natureza, além de um limite muito estreito. E quarto lugar, não tem, portanto, Estado, não tem propriedade privada, não tem casamento monogâmico, não tem política, não tem política, não sei lá. Isto é determinado pelo trabalho. Como cada sociedade vai se organizar, tá bom? Tem outros fatores que vão intervir. Mas as características essenciais do modo de produção primitivo é afundado pelo trabalho de goleiro. Se vocês pegarem o modo de produção escravista, vai ter a mesma coisa. Veja, o trabalho escravo, ele é tão pouco produto. Veja, a única forma que o escravo tem de manifestar sua humanidade contra a exploração é sabotar o máximo a produção. Por causa disso, o escravo é o trabalhador menos produtivo que as sociedades de classe conheceram até hoje. Se você chegar para o escravo, tem uma ferramenta melhor para ele, ele quebra. Se você chegar para o escravo e plantar assim que é melhor, ele vai plantar de outro jeito. A única forma do escravo afirmar a sua humanidade é sabotar a produção dentro inteiro. E o resultado disso é que a produtividade do escravo é muito baixa e não pode ser ampliada. A única forma que a classe dominante tem de ampliar a sua riqueza é ter cada vez mais escravos. Isto impõe as características decisivas de toda a sociedade escravista. Primeiro característico, vai ser formada de classe, senhores, de escravos, escravos. Segunda característica, os senhores de escravos para se enriquecer tem que juntar uma quantidade maior de escravos porque é a única forma de aumentar a produção. Isto significa que você tem que ter um exército cada vez maior para manter os escravos trabalhando. Ora, o custo do exército, da burocracia do Estado para manter o exército vai crescendo de tal forma que chega um determinado momento que a riqueza produzida pelos escravos não paga mais esse custo. Então, todas as sociedades escravistas têm essa dinâmica. Desenvolve, cresce, 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 crise. Cresce, 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 crise. A Babilônia expande entre crise, Egito expande entre crise, a Perse expande entre crise, a Grécia expande entre crise, a Catágua expande entre crise e a Roma expande entre crise. Então, as características decisivas do modo de produção da escravista são determinadas pelas peculiaridades do trabalho escravista. Com o trabalho feudal, com o trabalho servil, em relação ao modo de produção feudal, acontece uma relação de fundante e fundado muito semelhante. O que é o trabalho servil? O trabalhador, o servo, vai ficar com uma parte, um sexto, um quinto do total produzido, vai ser propriedade das ferramentas que ele vai utilizar, e está preso na terra. Ele não é proprietário da gleba, mas ele não pode abandonar a gleba. Como ele vai ficar trabalhando nessa gleba? Ele, o filho, o neto, o bisneto, há de eterno, pelo menos era isso que eles achavam? E como a ferramenta era dele e uma parte da produção era dele, ele tem interesse em desenvolver a produtividade da terra, desenvolver suas ferramentas e desenvolver a produção. Isso vai fazer com que, a partir do século oitavo, quando surge o feudalismo, o feudalismo entre num processo de desenvolvimento das forças produtivas muito acelerado em comparação com o escravismo. E o resultado disso é que a gente, quando chega ao século XII, as relações de produção feudal, ou seja, essa forma de intercâmbio orgânico com a natureza, que é o trabalho servil, que funda as relações de produção feudal, não comportam mais o desenvolvimento do próprio feudalismo. O feudalismo entra em crise, não dá para explicar agora, entra em crise e surge uma camada de indivíduos que não podem mais viver nos feudos, que são expulsos dos feudos e a única coisa que eles podem fazer é roubar aqui, vender ali, depois compra aqui, vende ali. Surge, pela primeira vez na história da humanidade, uma classe social que não interessa o que está comprando e o que está vendendo. Pode ser estrutura e pode ser ouro em pó, não importa. O que importa é a lucratividade, curto e grosso, não importa o valor de uso, importa o valor de troca, está surgindo capital. O capital vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo e impõe uma nova forma de relação do homem com a natureza que é o trabalho proletário. O que o trabalho proletário faz? O trabalho proletário, que é o trabalho humano reduzindo a mercadoria, vai produzir mercadoria. E ao produzir mercadoria, já está determinado como é que vai se reproduzir toda a sociedade capitalista, qualquer que seja ela. Você produz mercadoria, o trabalhador fica com o salário, a burguesia fica com a mais-valia. Esta mais-valia se acumula sobre a forma do capital, a burguesia acumulando capital tem um poder econômico maior para comprar a força de trabalho do proletariado, para expropriar o proletariado e pronto, o capitalismo está se reproduzindo com essas características que a gente conhece. Ou seja, o trabalho funda cada modo de produto, a forma histórica, peculiar de trabalho, funda cada modo de produção, trabalho primitivo, fundo o modo de produção primitivo, trabalho escravo, escravismo, trabalho servil, o feudalismo, trabalho proletário, o capitalismo, porque o trabalho é a categoria fundante. É daí que saem todas as relações de produção. E é daí, é daí que saem, está certo? Todas as classes sociais. As classes sociais são fundadas pela relação de produção porque é um trabalho que funda o ser social. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se vocês pegarem o grosso da discussão contemporânea sobre o trabalho, e eu estou dizendo o grosso, dos anos 60 para cá, os principais autores, os autores que tiveram importância maior nesse debate, que permaneceram por mais tempo nesse debate, que influenciaram mais nesse debate, tanto no exterior quanto no nosso país, uma das teses fundamentais é que o desenvolvimento tecnológico, atenção, não é nas forças produtivas, o desenvolvimento tecnológico a partir da década de 60 ou a partir da década de 80, dependendo de qual pensador se trata, se está produzindo uma revolução de tal ordem que o trabalho manual e o trabalho intelectual estão se fundindo. O trabalho manual estaria sendo extinto ou se fundindo com o trabalho intelectual, de tal modo, que não haveria mais a classe operária. Portanto, o projeto revolucionário do Marx, que tem na classe operária o seu sujeito histórico, teria que ser inteiramente repensado. Do ponto de vista empírico, das investigações empíricas, pessoal, não tem nem um exemplo, eu não estou dizendo dois, não tem nem um exemplo de fim do trabalho manual, de uma sociedade que possa se reproduzir sem o trabalho manual, nenhum exemplo, nenhum. Todos os estudos, mas todos os estudos, comprovam que a reestruturação produtiva, entrada do robô, etc., etc., intensifica a exploração do trabalho pelo capital, aprofunda a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual e impõe ao proletariado que transforma a natureza, o proletariado é a classe que transforma a natureza, e impõe ao proletariado condições de trabalho manual muito piores do que antes, a exploração do trabalho e o seu primo. Eu não vou entrar nesse detalhe da argumentação empírica que eu não dou tempo, eu fiz isso no meu livro Trabalho e Proletariado no Capitalismo Contemporâneo na parte 3, cito um bolo de autores, petroquímica, papel de celulose, enfim, está certo? Mas não tem nenhum exemplo empírico, nenhum, são teses que não são comprovadas por nenhuma investigação. Mas o que eu queria dizer para vocês não é apenas isso, é que do ponto de vista da ontologia lucachiana, não tem sentido a gente pensar uma categoria de trabalho que seja mais do que intercâmbio orgânico com a natureza, porque se a gente cancelar o trabalho de intercâmbio orgânico com a natureza como categoria fundante, a gente só tem duas possibilidades, ou toda atividade humana se transforma em trabalho para pegar pensadores de esquerda aqui no nosso país, Marilu, Limão, outro, Satiane, para mim, são os dois pensadores mais importantes que adotam essa tese. E, portanto, se tudo é trabalho, não tem mais categoria fundante e categoria fundada. De onde vem a história humana? Como é que a história humana se desenvolve? Qual é o momento predominante da história? Como é que isso se desenvolveu? É cancelado. Ou então, a outra opção é a gente imaginar uma categoria de trabalho que seja uma categoria de trabalho que leve em consideração a exploração e não a produção. E esta é uma tese que vai ser levantada pela primeira vez pelo Bravela e que vai desenvolver ultimamente entre nós vai ser o Ricardo Antunes com a tese da classe que vive do trabalho. O critério do Bravela e do Ricardo é é trabalhador todo aquele que recebe salário. O problema é que o salário não é relação de produção, o salário é relação de emprego e a forma do assalariamento pode mudar muito e na sociedade capitalista não estou brincando Antônio Hermínio de Moraes é assalariado eu não estou brincando é mesmo ele é diretor do conglomerado como é que chama dele? Votorantim enquanto o diretor da Votorantim ele é uma salariada ele tem carteira de trabalho assinada e recebe salário. O critério do assalariamento é o critério de emprego percebe? Não é relação de produção a relação de produção vem como é que o trabalho categoria fundante organiza a relação do homem com a natureza portanto estrutura toda a produção da riqueza social portanto as relações de produção portanto as relações sociais cancelado isso o projeto marxiano do trabalho como categoria fundante portanto da classe operária como classe revolucionária é cancelado é uma porta aberta a social democracia você migra da plataforma estratégica revolucionária do marx que é o fim da propriedade privada da exploração do homem do Estado e do casamento monogânico e você passa por um processo de distribuição de renda você passa a discutir um capitalismo justo um capitalismo de face humana a questão de distribuição de renda etc, etc vê como se eu tenho? dois minutos me parece que até hoje em todos os estudos é mais ou menos consenso o Lucas define a transição de um modo de produção a outro pela transição de uma forma histórica de intercâmbio orgânico a natureza portanto de trabalho a outro e isso significa veja que a transição tem no trabalho no intercâmbio orgânico com a natureza o seu momento fundante se o ser social é fundado pelo trabalho a transição de um modo de produção a outro esse processo de transição é fundado pela transição de uma forma histórica de trabalho a outro e me parece que isso é mais ou menos consenso entre todos os estudos feitos na ontologia até hoje eu pelo menos nunca encontrei um estudo a respeito da ontologia que não confirmasse ou se aproximasse muito disso que eu estou dizendo para vocês por que eu estou sagratando isso começou um debate entre nós que vocês estão assistindo muito interessante acerca da relação entre este texto publicado no Brasil recentemente pelo Zé Paulo e Carlos Nelson e que tinha que ser publicado eu sou contra a publicação não muito deu o contrato que era o processo de democratização e a ontologia teve o processo de democratização escrito em 68 e 69 se não me engano a ontologia a essa altura está mais ou menos pronto está sendo escrita a redação está bem avançada veja qual é a tese que o Lukács defende acerca do deixa eu fazer um esclarecimento porque a história é um pouco meu tempo veja esse texto são duas partes a primeira parte quase ninguém fez menção aqui o Lukács para ser curto e grosso racha no meio a democracia burguesa a primeira parte é uma crítica à democracia burguesa radical recupera toda a discussão do Marx acerca da emancipação humana a emancipação política os limites da emancipação política porque que a emancipação humana é a superação da emancipação política discute profundamente a cisão inerente à democracia burguesa entre Situaião e o Joaquim e vai daí pra fora mas na segunda parte ele vai discutir o que está acontecendo com a União Soviética e quando ele vai analisar a União Soviética ele vai fazer uma propositura que não tem guarida na ontologia depois eu vou dizer pra vocês que talvez tenha um pouquinho mas não tem guarida na estrutura decisiva da ontologia qual é a propositura dele? em 1970 a União Soviética tinha realizado a transição ao socialismo do ponto de vista das relações de produção faltava fazer a transição ao socialismo do ponto de vista político e ideológico pessoal se a gente está falando de um processo de transição de 5 anos 6 anos tá bom claro que há descompassos entre a esfera política a esfera econômica a esfera ideológica que eu não tenho dúvida disso mas não se trata mais de um processo de 5 ou 6 anos a gente está falando em 70 de um processo que começou em 17 por baixo por baixo meio século uma geração não dá na estrutura da ontologia na estrutura categorial da ontologia não há possibilidade de você fazer a transição do ponto de vista das relações de produção do ponto de vista do trabalho sair do capitalismo e ir para o trabalho emancipado e ir para o trabalho comunista de você fazer isso durante meio século e na esfera política e ideológica você continuar com o Estado sem a autogestão dos trabalhadores não tem possibilidade disso acontecer o lugar que está sendo contraditório com aquilo que ele está escrevendo eu estou convencido eu estou investigando isso mas claro que eu tenho que comprovar portanto vocês não tem que aceitar isso não mas eu estou convencido que na ontologia do Lukács tem dois momentos muito tensionados com que o Lukács está produzindo na década de 60 o primeiro momento é esse do ponto de vista da ontologia não dá para o Lukács sustentar de 5 décadas depois a transição que o socialismo se realizou do ponto de vista da reprodução material do trabalho mas não se realizou do ponto de vista político ideológico não dá para sustentar isso é contraditório e a segunda questão que é muito interessante é o prefácio ou o postfácio que escreve em 67 para a publicação de história e consciência de classe vejam é muito interessante isso se vocês pegarem aquele ensaio de história e consciência de classe que chama o marxismo ortodônico ele começa com a seguinte afirmação mesmo que os resultados que o Marx tenha chegado nas suas investigações sejam resultados falsos o método do Marx continua correto o método em 1923 o método do marxismo ortodônico é critério de verdade na ontologia o Lukács para comentar o tempo inteiro o contrário eu escrevi dois textos explorando a questão da ontologia do método na ontologia que se chama em busca de um pesquisador interessado que eu estava querendo que o Marcelo Brás quem é do Rio do Serviço Social conhece viesse estudar o método felizmente está certo minha finalidade não deu certo minha telelogia não deu certo e o outro texto chamando o capse a questão do método destes dois textos eu tento demonstrar como que na ontologia o Lukács está convencido absolutamente convencido que o método não é critério de verdade o método correto pode levar ao resultado verdadeiro ou falso depende da investigação que for feita e o método incorreto pode levar um resultado verdadeiro ou falso depende da investigação que for feita o método não substitui a investigação a partir do método você não pode deduzir a realidade eu estou convencido portanto só para encerrar que na ontologia a gente tem essas duas tensões muito grandes por um lado o que ele está dizendo acerca do trabalho como categoria fundante de como se desenvolve os modos de produção de como cada forma histórica do trabalho funda o modo de produção peculiar isto está certo torna a meu ver insustentável a sua tese do processo de democratização que a união sojiética já tinha realizado o socialismo do ponto de vista material faltava nas esferas ideológicas me parece isso insustentável segundo lugar na questão do método me parece que o Lukács está tendo um enorme avanço apesar do que ele está escrevendo em 67 em relação à história e consciência de classe o Teoroi fez a menção aqui que ele também tem a impressão que o Lukács estava às vésperas de uma virada eu tenho essa impressão com a ontologia também eu acho que ele estava sistematizando coisas na ontologia que nem ele estava dando conta da profundidade da extensão que ele estava mexendo e a impressão que eu tenho é de ver se ele tivesse vivido mais alguns anos talvez ele tivesse feito uma crítica ao estalinismo na União Soviética mais consistente do que a crítica que ele fez bom por que eu estou dizendo isso? porque se vocês pegarem pintou aqui várias oportunidades se o Messaro estivesse aqui ia pintar muito tá certo? que há uma enorme divergência na avaliação que se faz do Paralém do Capital essa grande obra que o Messaro escreveu e principalmente da avaliação que o Messaro faz no Paralém sobre a União Soviética e sobre a posição política que o Lukács tem se vocês pegarem a posição de o Tertulian e do Messaro são posições muito dispares eu diria posições algumas coisas verdadeiramente contrárias uma a outra mas eles coincidem em uma questão que me parece decisiva tanto o Tertulian como o Carlos Nelson como o Zé Paulo como o Messaro concordam que este texto processo de democratização e ontologia complementam um ao outro que não há contradição entre ontologia e um processo de democratização que seriam textos complementares eu acho que não é isso claro que eu posso estar enganado vocês estão vendo que eu estou me contrapondo a grandes estudiosos muito maiores do que eu eu sou um passo de aprendiz de feiticeiro feitice negro mas veja eu não consigo encontrar na ontologia nada que sustente esta tese do Lukács e consigo encontrar na ontologia muito que nega esta tese que o Lukács vai escrever no processo de democratização eu tenho impressão que a utilização que o Tertulian o Carlos Nelson o Zé Paulo etc fazem deste texto dizendo que processo de democratização e ontologia se complementam eu acho que estaria errado eu não consigo ver isso assim e a avaliação que o Messaro vai fazer acerca da ontologia também estabelecendo uma relação de complementaridade entre os dois textos também me parece problemático bom o que nós temos que fazer então nós eu digo nós todos estou falando terceira nós todos o que nós temos que fazer nós temos que começar a investigação dessas questões ou seja alguém vai ter que pegar o Paralém do Capital deixa eu ver dois minutos o Paralém do Capital é uma obra dificílima da gentileza por duas razões primeiro é a primeira análise global da crise do capital ao longo do século XX é a primeira análise que diz olha o fim da União Soviética do Bloco Soviético e a crise estrutural do capital se complementam isso é uma verdade particularidades da crise do capital do mesmo sistema é a primeira tentativa de explicar o século XX na sua totalidade então tem muita novidade segundo lugar o Messaro escreve mal o que não é nenhum problema sério grandes pensadores muitas vezes escrevem mal o estilo do Messaro é difícil o Messaro o Paralém do Capital é uma obra que não consegue se estudar em poucos anos eu estou convencido veja eu não estudo Paralém quem estuda Paralém é Cristina que é minha esposa eu aprendo com ela por osmose eu participei da tradução que aliás ficou muito complicada a tradução para quem for estudar o Paralém sério tem que pegar o inglês a tradução tem muitos problemas posso falar porque eu participei dela então vejam o que está se dizendo acerca do Paralém do Capital não para de pé não para de pé não tem nenhum estudo para valer acerca do Paralém até hoje não tem e aí ficam dando opiniões muito rápidas muito aceleradas eu estou convencido que tem que parar tem que ir com calma estudar as duas obras ao longo de uma década fazer a leitura imanente de cada uma delas supermerada e a gente tem que pegar as críticas que o mensário faz a ontologia e comparar ver se de fato é isso até que ponto elas são acertadas até que ponto não são acertadas como se há de fato essa complementariedade que o mensário diz ter Tertuliano também Zé Paulo também Carlos Nelson também nós temos que fazer essa investigação e isso é um processo de unamento só queria terminar dizendo para vocês independente dessa discussão toda o CAC acertou em cheio a humanidade é a única responsável pela sua história está nas nossas mãos fazer a revolução comunista ou perecer no capitalismo está nas nossas mãos se o Lucas tem problemas aqui e ali que grande pensador que não tem o que ele nos deixou de rir é que a revolução proletária comunista contra o Estado a propriedade privada a exploração pelo óbito e o casamento monogâmico é possível está saindo um livro meu sobre o casamento monogâmico você sabe o que é isso essas risadas vão ter um conteúdo mais desse deve sair o ano que vem vocês estão pensando que a morte é para mudar a vida inteira inteira isso é possível cabe a nós fazer isso se o Lucas tem um autor imprescindível para os nossos dias é esse está nas nossas mãos fazer a revolução está na hora da gente começar a preparar Bom, queria agradecer ao professor Sérgio Lessa pela sua empolgante explanação que sempre estimula o conhecimento e a imaginação de todos e agora dizer que estamos abertos às questões professor Mariana só um minuto de jeito que eu vou adotar Anja blocos de quatro blocos de quatro questões tudo bem? Davi alguém tinha levantado a bola em cima para só por mim Luiz eu vou escrever todos e aí a gente divide os blocos Mauro Paulo quem mais? Paulo Guilherme Isabela quem mais? já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito exatamente dois blocos vamos ver como encaminhamos esses dois blocos qualquer coisa abrimos para novas inscrições então para começar o professor Mauro Iasi vou pedir silêncio a todos para que todos possam ouvir bom partindo de uma grande concordância acho que tem um destaque para esse raciocín sobre a essência em autoconstituição dependendo da ação dos seres humanos uma ruptura claramente com a nossa sobre a essência em rede então o ser humano faz sua história não faz como ele quer cada vez mais menos como ele quer mas ele faz sua história e faz sua própria essência isso vale para o próprio trabalho também então aí vem uma dúvida uma dúvida crucial quando Marx ali no capítulo 5 faz aquela digressão sobre o trabalho metodologicamente é um momento da singularidade quer dizer a categoria singular de trabalho será que a sua definição de trabalho para todas as mediações que conseguir daí e concordando com a diferença que o Carcs faz entre a fundante e a fundada mas será que é possível reduzir a noção de trabalho a esse momento da singularidade será que Marx no desenvolvimento do capital indo lá para o terceiro volume considerando o capítulo 6 considerando o conjunto não foi dessa categoria singular de trabalho para uma profunda reflexão sobre as formas particulares de trabalho a chegar até a forma particular do trabalho capitalista por um lado por outro a própria noção de natureza porque se o pressuposto é que a ação do ser humano o seu metabolismo é a natureza altera o ser humano e a natureza a relação de trabalho com a natureza hoje não pode ser reduzida a uma relação orgânica ou seja a um metabolismo físico com a natureza só para lembrar uma frase provocativa que para mim é essencial os homens produzem suas relações sociais assim como produzem o tecido a frase do Marx a produção das relações sociais e essa é uma dialética produção e reprodução tudo bem? a Angela Bom, eu tenho uma questão também pro Lessa e é com relação a esses aspectos mesmo da ontologia do trabalho do Marx pessoal e o silêncio por favor confesso que não sou uma lukaxiana tenho profunda simpatia tenho procurado estudar cada vez mais lukax mas o meu esforço tem sido ao longo de toda a minha trajetória estudantil e agora como professora universitária o meu esforço é mesmo em me tornar uma marxianista eu diga assim então pensando no que você falou da relação da concepção de trabalho da proximidade entre lukax e Marx na concepção de trabalho ficou um nó para mim realmente essa e é isso que eu tenho a colocar para vocês é quando você define o momento primário ou primeiro da ontologia do trabalho pelo trabalho manual e você chegou a dizer que então nessa instância o trabalho intelectual então também seria trabalho e o que ficou para mim foi o seguinte em Marx realmente eu tenho muito mais leituras de Marx do que de lukax eu fiquei pensando o seguinte em Marx eu acho que em nenhum momento da concepção de trabalho da composição da ontologia do trabalho em nenhum momento a gente pode pensar numa dissociação de alguma maneira entre trabalho manual e trabalho intelectual em uma instância e aí um outro autor também que eu tenho isso que confesso tenho escutado muito mais do que Lukács que é Gramsci Gramsci vai dizer o seguinte que todo trabalho é ao mesmo tempo manual e intelectual todo trabalho é manual e intelectual então essa distinção para mim ficou um nó e eu queria que você trabalhasse um pouco e aí eu fiquei pensando o seguinte até no momento que você falou e aí então você citou o exemplo da burguesia mas então trabalho intelectual e se ele trabalha nessa primeira instância da ontologia aí para mim deu outro nó porque eu como educadora e como professora eu me identifico como trabalhadora e aí acho que com todos Saviani eu acho que a gente tem algumas reservas que a gente pode fazer a concepção do trabalho de Saviani e a concepção do trabalho do professor e do educador Ricardo Antunes outro concepção do trabalho clássico e de trabalho acho que tem algumas questões que a gente pode fazer também mas eu fiquei pensando no seguinte como professora que eu me identifico como trabalhadora aí eu acho que com isso que você traz fica esse nó então não sou trabalhadora eu tenho uma identidade com uma coisa dessa e eu vejo que eu sou uma trabalhadora do serviço público que eu acho que traz outras eu não vou trazer aqui que teria que ser um outro momento mas se você pensa diretamente no trabalhador da iniciativa privada fica mais claro você vê esse trabalhador sem explorar trabalho produtivo mas também no serviço público como trabalhador do serviço público se a gente pensar no papel do estado na concepção do mesários do estado como terceiro tripé da composição da estrutura societal do capital e também eu acho que nós temos elementos aí para discutir o trabalho como do professor como do trabalhador bom é isso eu acho que é muita coisa já para o debate o toque para mim foi isso tá obrigado o Davi gente eu só pedi por gentileza silêncio para que nós possamos ouvir as questões eu estou um pouco rouco acabei de ser de uma doencinha então uma coisa que eu tenho falado sobre eu não sou conhecedor também do lucat ou lucac ou lucache então falar jorge lucas né aí vai para se ver a coisa então minha questão a a companheira educadora já falou uma parte da fala então falou sobre talvez a incoerência interna entre os textos da ontologia e o outro texto sobre a democratização então antes de chegar nesse âmbito o professor fez a definição de trabalho né é um trabalho que transforma a natureza depois de uma posição uma primeira posição uma posição ideológica primária né que seria justamente esse trabalho manual uma segunda uma ou melhor uma posição ideológica secundária que seria essa do mundo dos homens né dessa que se fosse o do âmbito isso das ideologias onde onde que é a questão essa separação o que que é um texto sobre a democratização né que fala que no âmbito material a união soviética já tinha chegado a uma determinada satisfação né mas no âmbito ideológico e cultural não é e político então o que eu queria saber quer dizer essa forma de colocar os termos eu acho acaba indo ao encontro da própria separação de trabalho da posição ideológica primária e secundária quer dizer não seria uma incoerência mas seria talvez uma implicação não direta dessa metodologia mas não é ser tão explícita quanto esperado talvez na ontologia um segundo ponto referente à própria questão do Gramsci eu vou falar em outros termos que se não é o tema da vez é ontologia e política se não é a política que dá essa unidade entre esse âmbito primário e secundário não que as coisas uma coisa é uma identidade entre esses diferentes quer dizer não que você vai anular no invés de meu trabalho intelectual nem o material não essa identidade e a política a luta política que caracteriza essa ontologia não sei se eu fui isso foi claro Luiz para fechar esse primeiro bloco boa noite primeiro eu queria rapidamente fazer um elogio muito grande ao seminário porque como eu estava com os colegas se continuar a qualidade das mesas nós vamos sair daqui com o suzinho na mão e eu falo certinho hoje porque o seguinte eu nunca eu participei de vários seminários muito bons mas isso aqui tem uma característica que eu acho interessante que as pessoas que debatem na mesa elas estão na plenária para debater depois e as pessoas que estão debatendo na mesa ficam na plenária então o vínculo entre a primeira mesa e a última é o espetáculo nunca tem algumas críticas obviamente são teóricas discordam algumas coisas mas parabéns para todo mundo inclusive o empenho eu gostaria que a gente junto com o professor Lili Toné também aqui na mesa que demonstra vida no próprio evento pessoas que eu tenho mais citado com o professor Lessa Carlos Nelson Coutinho que eu tinha até medo de falar porque lá para nós no mestrado em Cascavel está lá em cima mas a gente vê que a gente é carneoso como nós então eu queria eu só citando a combinação que a professora falou o Gramsci diz sobre o mundo ele vai estudar a escola orientária a grande preocupação dele é a unificação do trabalho intelectual com o trabalho da sala que ao meu bom de ver e os intérpretes do Gramsci na educação do Brasil tem feito um estrada agarraço muito grande com o Gramsci tentando implantar a escola orientária do Gramsci que ele pensou para uma sociedade mas é capitalista então isso é uma discussão que a gente tem feito lá e ele coloca lá que o gorila destrado do Taylor é só uma questão de ideia porque de fato o gorila destrado que é o operário essencial do capital ele não existe aquele que só faz tem um mínimo existem momentos em que o braçal fala mais alto do que o intelectual e outros momentos que nós estamos fazendo aqui hoje na visão do Gramsci não é intelectual ele é físico também ele é desgaste nessa questão que a professora colocou mas a minha preocupação maior é quando você coloca a questão da divisão entre o proletário a classe trabalhadora porque é uma discussão talvez no texto sindical que o nosso sindicato do Paraná tem uma grande briga para unificar o sindicato trabalhador de educação em vez de professor então unificou mas de fato não unificou porque unificou na teoria mas na prática continua separada e eu queria perguntar como é que fica a questão da revolução hoje se você pensar o Marx e falar quem é o germe da revolução que o capitalismo produz é o proletariado mas esse proletariado hoje ele é o mesmo proletariado que o Marx falou na época dele porque se eu pensar nesse proletariado hoje quem é o proletariado do Marx não havia direito trabalhista não havia formalidade do trabalho era informal demitia na verdade seria um homem hoje na minha visão mas eu devia ter que equivocar que era um trabalho quase informal naquele período então qual o papel do trabalho informal da organização dos trabalhadores da informalidade que eu acho que esse contou isso trabalha bastante no processo revolucionário ok e era assim olha gente vai ter discussão rolando aí entre nós eu vou responder rapidamente mas com a certeza que bom começa agora tá certo eu não sou estudioso do capital nem sou estudioso de Marx eu fui obrigada do capital por causa desse debate sobre o trabalho fiz uma leitura apenas do livro 1 do capital em busca da questão do trabalho depois vou dizer porque só o livro 1 tá certo e voltei pra ontologia quer dizer a minha entrada no Marx é de fato então certamente há problema certamente o que eu escrevi não é uma coisa tá certo há problemas não é a minha área no entanto veja pra gente começar o debate eu diria o seguinte que o capítulo 5 é o capítulo da universalidade não era a singularidade o capítulo 14 vai ser a singularidade pra ele dizer olha o trabalho abstrato não olha a produção capital assim aí ele tá no capítulo 5 ele tá falando a necessidade eterna do ser social condição natural eterna etc ali ele tá falando da universalidade me parece que é o contrário veja em relação ao terceiro volume o capítulo 6 o inédito eu não vou ter tempo na minha vida de fazer o estudo que deveria fazer o segundo terceiro volume do capítulo 6 o capítulo 6 é mais tranquilo o capítulo 6 não vai dar tempo o que eu tenho que fazer em relação à ontologia é pra esgotar meus anos produtivos e ainda vão faltar não vai dar tempo mas eu tô convencido que o que o Marx quando se trata ele discute o que o Marx disse estabeleceu o que o Marx disse nesta relação entre os três volumes o capítulo 6 e 9 e também os gruntes e os outros manuscritos o texto decisivo é o livro primeiro foi o livro que o Marx deixou pronto tem uma série de coisas no volume 2 no volume 3 na teoria das mais valias nos gruntes que ele não tratou no livro primeiro que a gente tem que recorrer lá mas eu tô convencido que toda vez que tiver uma discrepância quando se trata ele estabeleceu o que o Marx disse a gente tem que ficar com o volume com o volume primeiro foi um texto que o Marx deixou pronto deixa eu te dar um exemplo que pra mim é gritante a gente vai discutir trabalho produtivo trabalho improdutivo vamos no capítulo 6 ninguém cita uma passagem do capítulo 6 em que o Marx diz que a burguesia industrial pode exercer trabalho produtivo pode realizar trabalho produtivo no capítulo 6 tá lá então se a gente quer pegar utilizar o capítulo 6 para discutir o trabalho produtivo no livro primeiro a gente tem que dizer que a burguesia industrial pode realizar trabalho produtivo no livro primeiro no capítulo 6 vai tirar isso claro que não tira então o que eu tô tentando dizer com vocês o seguinte eu acho que é uma tentativa muito eu acho que é um problema